Uma TV feita pensando em você. O slogan faz parte da construção de uma história da TV Alfenas com seu público. Nestes 36 anos, personalidades que são em grande parte de aceitação popular, passaram pelos seus mais diversos programas. Experiências consideradas inesquecíveis pelos seus apresentadores. Autoridades religiosas passaram, por exemplo, aqui, na época, Dom Luca Moreira Neves, se não me engano, é o primaz da Bahia, porque lá tem um título que é primaz da Bahia, é um cardeal, primaz da Bahia. Tivemos a oportunidade de realizar uma entrevista com ele no aeroporto aqui de Alfenas. Na classe artística, vou dar um destaque, Renata Aragão, dando uma entrevista, na ponta do vião, dando uma entrevista com o maior prazer. E quantos artistas passaram de lá para cá, politicamente falando, várias pessoas. E vamos conversar com as pessoas na segunda Festa do Milho, aqui na Praça Getúlio Vargas. Vem comigo! Festas, celebrações e bailes sempre tiveram cobertura pela emissora, a fim de alcançar o interesse popular. Não à toa, esses eventos fizeram parte também da história da cidade. O Carnal Fenas, por exemplo, né? Sempre, a cada Carnal Fenas que tinha, a gente era escalado para poder trabalhar em pelo menos duas noites do evento. Se eram quatro noites, dividia para dois repórteres, dois faziam o trabalho todo. E eu me lembro muito de algumas entrevistas interessantes que eu fiz, tem uma que eu fiz com o Tomate, né? Entrevista, assim, antes do... Atrasou o Carnal Fenas, a apresentação dele, por causa da entrevista. Essa entrevista era para a assessoria de imprensa dele, definiu dez minutos de entrevista no máximo, né? Ele acabou falando comigo por 40 minutos. Uma coisa, assim, que me deixou bastante feliz, né? O Tomate se envolvia, se envolveu nas questões que a gente abordou. E foi uma entrevista bastante legal, muito descontraída, uma entrevista que me marcou muito, né? Me trouxe muitas lembranças de tudo que o Carnal Fenas representou na cidade. A Ivete Sangalo, né? Uma das principais artistas do Brasil hoje. Uma figura fantástica, né? Uma pessoa de um carisma enorme, de uma atenção incrível, não só com a imprensa, né? Como foi comigo, como também com as pessoas que estavam ali, os seus fãs, né? Sempre procurando ela para uma autógrafa, para um abraço e ela sempre atenciosa. A visita da imagem da senhora Aparecida no ano de 1987. Por quê? A TV Alfenas já estava entrando na casa das pessoas. Aqueles que não tinham condição de acompanhar o trajeto da imagem, corria para casa para assistir. Incrível isso. Marcou muito, muito. E outros eventos, como o desfiro do dia da cidade, o pessoal aguardava o momento, né? Vamos supor, festas, as quermessas, festa da laranja, festa do milho, entendeu? Os bailes, tanto do Tênis Clube quanto do Clube 15, todos foram marcantes. Uma das maiores preocupações da TV Alfenas é sempre buscar os acontecimentos e informá-los de maneira imparcial. Em toda a sua história, não houve privilégios, posicionamentos ou ideologias que pudessem beneficiar apenas uma pessoa ou instituição. A TV sempre busca pela igualdade da informação em qualquer segmento da sociedade. Para falar da TV Alfenas, tem que falar do professor Edson. Ele tinha essa visão. Religião, esporte, política e tudo mais. A gente acompanhava tudo. E a gente nunca fez assim, deu preferência para uma religião ou deu preferência para uma coisa. Todos foram tratados iguais. E eu, de cá, implantando no meu estado uma universidade que não vai levar e nem levar apenas o meu nome, mas o nome da minha cidade, o nome da minha terra. Música Música